Hoje o gol salaprota em ritmo de pagodinho romântico, já que quem tá brilhando é o Pichote. O ala do tubarão recebeu na frente do goleiro e não mostrou insegurança. Deu só um tapinha por cima, saiu pro abraço e fez até pedido depois do jogo. São mais três pontos e agora fazer um pagodezinho ali, quem sabe até um churrasquinho. Seu desejo é uma ordem, Pichote, que além do prêmio Sala Pro, também levou os três pontos pra comemorar no churrasco. Bem demais, papai!